Sabe aquela loja que quando você entra, você se apaixona de cara? É isso aí, Priscila, aqui é Benuri Móveis, é bom, é bonito e é barato. Sofá de canto, tem tecido suede amassado, preço igual a esse ninguém tem. Custa R$ 1,700, mas pra você que tá vindo em casa, sai por R$ 1.299 ou R$ 10,00 parcelas de R$ 129. Ou então, se quer um de canto, se quer um de três, dois lugares, da mesma qualidade, tá aqui. É um suede amassado na cor marrom, com qualidade igual. Preço R$ 1,500, aqui R$ 999 ou 10 parcelas de R$ 99. Agora, se você quer conforto e quer chegar em casa e esticar a perna e ter conforto, tá aqui. Preço dele R$ 999, aqui R$ 699. Agora, se você quer um sofá mais barato ainda, nós temos também de três e dois lugares, custo preço normal dele R$ 699. Aqui, você não vai acreditar, é balela, R$ 399. Priscila, tá barato! Tá barato demais! E aí, solta você me conhecer, essa loja maravilhosa. São duas lojas. O primeiro endereço pra você é Rua Ernesto Alves Filho, 562 Jardim Campos Elísio, telefone 3227-6236. Ou loja 2, Rua Antônio Frutuoso de Moraes, Parque Valença, telefone 3221-6339. Ufa! Tenure Imóveis, nossa família? Servindo a sua! Corre pra cá pra aproveitar. Rua Antônio Frutuoso de Farma. Rua Antônio Frutuoso de Moraes, F NASA. Aranha e Fabric recursos de Moraes. Segunda Imóveis.